Em 5 minutos eu tava cansado de ver aqui, ó. Ah, pra filmar eles, velho. Vai! Fala aí, Gardinho, como é que tá a expectativa aí pra festa da jovem aí? Temos aqui em Piqueirobe, área do amigo Sonaldinho. Fala aí, Sonaldinho. Fodeu. 5 e 5 da manhã aqui em Bangu. Piqueirobe, Bangu, Hemisfério Sul, Brasil, Rio de Janeiro. Nós estamos na concentração... Mostra a cachaça aí que a gente tá bebendo aí, Gardinho. Só cachaça de elite. 21. A festa da torcida jovem do Flamengo que vai acontecer mais ou menos daqui a 6 horas. Só isso! O que é isso? E tamo aqui concentrado desde 6 horas da tarde. A cachaça tá bem concentrada mesmo. Tá mesmo, desde o final dele. A cachaça tá concentrada às 6, 6 horas. Nós vamos curtir essa festa no Castelo de Bom Sucesso do 46º aniversário da torcida jovem do Flamengo. Tão os amigos. Camisa 12 do Inter. Independente também aqui. Nossos amigos estão no coração aí. O sétimo pelotão tá presente. Viral aí. E estamos aí. Tão me desprezando. Tão me chamando. Tão me chamando. Observe. Tão me chamando. Tão me chamando. Que viagem de sorpresa, tranquila. Aparece aí, Reglade. Viagem de sorpresa tá filmando aí. Amanhã, 46 anos, né, torcida de Abus Flamengo. Vamos comemorar os amigos e as torcidas aliadas. Isso aí, vamos fazer a festa. Fofula, tem fofula. Eu? O amigo de Abus Flamengo é uma moral aqui. Eu e Rafa, duas fofuras. Beleza. Vamos lá, hein, tá tranquilo. Fala aí, Márcia, fala alguma coisa aí, não? Tá tranquilo, então. Vai, tá tranquilo. A geral, tranquilo. Valeu, Gaisa. Cortou? Corta.